Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA 2K18. Exatamente de onde nós paramos no último vídeo aí, eu estava subindo aqui pra gente jogar aquela partidinha, né? Tá rolando já uma partida ali de fundo, como a gente pode já dar uma olhada. Eu não vou deixar o som muito alto, porque eu não sei se de repente dá problema com música e tal, então... Eu vou comentando aqui por cima dessa cena, que não tem nada demais, né? Seguinte então, cara, eu tô gostando, tá? Até agora a gente não viu muita coisa não, a gente não deu pra sair pra vizinhança e tal, mas olha a ambientação, ó. Ambientação legal ali. Eu tava dizendo até no primeiro vídeo, né, que provavelmente esse tipo de coisa acontece muito nos Estados Unidos, né? Esse tipo de evento assim, pra promover o basquete, peneira, promover alguma marca, enfim. Esse evento aí, Proving Ground, eu até procurei no Google e parece que ele realmente existe, cara. Ele vai em cidade em cidade e tal, então... É como eu falei, provavelmente existe muito desse tipo de coisa lá nos States, né? Então vamos ver aí, vamos acompanhar esse finalzinho de jogo, jogo empatado. Bola pra vitória. Oh! Bola pra vida. Vitória! Na enterrada. That concludes another game. We'll be fired up another game soon. Não. Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Freeze frame Yup, that's me, DJ Probably wondering why I'm about to get roasted By dudes who take playing ball seriously Guess I should have stayed a DJ Let ball into the professionals Oh, 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 oh It's like that, huh? It's like that Let's hope you can back up that big mouth, loose change We're about to see. Yeah, we will Let's ball! Let's do it! Então sempre tem um cara que fala demais, né, velho? Mas é bom, né, pra dar o contraponto aí Do nosso personagem, olha lá o chato de fundo, ó Então vamos Já estou controlando oficialmente Aqui o nosso Jogador no 2K18 Deixa eu ver uma coisa aqui Beleza Já estou controlando aqui o nosso, então Menino Bené Olha aí, ó Ó, no giro Vamos pra dentro Olha só, começando os trabalhos, hein? Começando os trabalhos no 2K18 Já estou controlando aqui Caraca, estou bastante nervoso, ó Estou nervoso Vamos ver como é que está essa jogabilidade É claro que não dá pra ver num jogo só Olha Oh! Ok Ok Ok, 2K Começamos Começamos os trabalhos Eu vou tentar arremessar bastante até pra vocês verem como é que está Olha o drible Se liga no drible Se liga no drible Ó, já fui Não Vamos embora Devolve Isso Ó, step back Step back Ai, deu o aro Deu o aro Step back Funcionando aqui Normalmente, né? No 2K17 tem muita gente que tem dificuldade pra fazer Eu não fazia porque não caía a bola Olha Ai, passe ruim, hein? Olha Se liga, vambora Ó Ó Ó Step back Ah Ainda não caiu, né? Ou peguei Não Ah, e outra coisa que eu falei no Twitter, né, cara? E eu acho que é até pertinente eu repetir aqui Uma coisa é você reclamar do arremesso do 2K17 Quando você é um bom arremessador, né? Você tem mais de 85 de over no arremesso E aí as bolas tem que cair mesmo Outra coisa é a gente ficar reclamando que a bola não cai agora, né? Quando a gente está, sei lá, com 55 de overall, tá ligado? Não tem porque eu ficar reclamando Então Eu acho que não dá pra gente fazer uma análise não de arremesso Olha, deu aro Nesse over, né? De começo de carreira, né? Então a bola não vai cair É normal, tá ligado? Vambora Arremessa, garoto Excelente, jogador Excelente Dois pontos Dois rebotes E uma assistência Vocês entenderam o que eu quis dizer? Né? A gente está começando aqui no prelude Com over baixo, né? Então os arremessos não vão cair sempre mesmo, né? É assim mesmo Vou deixar pra reclamar quando eu estiver com mais de 80 de overall 85 assim E aí se a bola não estiver caindo realmente Porque eles não consertaram, certo? Jogo empatado Tentar botar um pouco mais de atenção aqui Fazer um pouco mais de graça Nessa gameplay, vamos lá Pra dentro aqui Pra dentro aqui Os dribles Estão bem intuitivos com o analógico Olha o arremesso Deu aro Não está difícil não, mas Ainda não está como no 2K16, né? Que tinha aqueles combos Não está a mesma coisa não Eu acho até que está um pouco parecido com o 2K17 De falar pra vocês Mas preciso testar um pouco mais Antes de falar Pega esse rebote Vambora Isso, garoto Vambora dentro Vamo dentro Usando o corpo Não caiu o rebote É meu Vambora Ah, não Tentei da bola ali, né? Jogo difícil Olha o físico, ó Se liga, ó Eu estou gostando, hein? Estou gostando dos encontros do corpo ali Eles não estão ficando Presos, né? Ó, 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 ó Passei E foi pra enterrada! Showtime! Começando os trabalhos no 2K18 É sim, fi Tá valendo já Vou marcar só No ATM, né? O nosso pequeno rival Oh, o rebote é meu Vambora Vai Olha o passe Vocês viram? O passe foi com muita força O cara teve que fazer esforço ali Step back Oh! Oh! Caiu! Caiu no step back no terceiro Na terceira tentativa, né? Bola pra 3 pontos, hein? Que coisa linda Ó, no giro Ó, 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 ó Peguei! Bloqueado aqui não, neném! Aqui não Ai, o passe era picado Vocês viram que o passe foi errado, né? Passe picado e errado Bacana, né? Não, quer dizer Eu nunca comentei esse turnover, mas O que eu quero dizer é que foi legal Ter erro, né? Não são sempre passos automáticos Olha o passe lá dentro Olha, olha Foi pra enterrada Aqui não vou, né? Não vou pra ser posterizado, né? Jogo equilibrado Jogo equilibrado 7 pontos já pro menino JJ Menino Bené Vambora Ó, se liga Vocês viram? Vambora Vamos dentro Calma No drible Ó, passei Passei! Olha o passe lá, ó Zona morta Ai, deu o ar Não era pra ter passado essa bola, né? Vocês viram que eu consegui passar no drible ali? Sem muita dificuldade Sem muitos problemas de animação Como eles tinham prometido, né? Fade away Fade away Deu ar o rebote É meu aqui Vambora, vambora Acelera, acelera, acelera Daqui Ai, não caiu Não caiu Marcação Olha a marcação Cheguei Ai, peguei Ai, sem rebote Peguei Bloqueado Aqui não, neném Fostinha o defense, hein? Tô sentindo Calma Devolve Isso Calma Ó Ou Ah, já foi Já deu Já deu Usando bem o corpo Ai, foi bloqueado Ah, não Aí não, né? Aro Pega Boa, garoto Bora, bora, bora Bora, bora, bora Isso Ai Vai Devolvei Foi ali pra enterrada Boa Boa, garoto 7.5 rebote 2 assistências 2 bloques Nada mal Nada mal Marcação 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 Oh, 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 oh Não Vai ser um pouco mais difícil de marcar, né, cara? Porque se não tem animação pra eles, também não tem pra gente Né? Ó, vai Bola boa Essa bola é boa Essa bola é boa Mais uma assistência 13 a 10 pro menino Bené 7.5 rebote 3 assistências aí pro KJ Marcação Chega nele Aro É boa É minha Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Oh, step back Ui, 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 quase que cai Marca ele Marca ele, marca ele ATM Cheguei Não, não Fui de brado Fui de brado Caí no drible Caí no fake Vamos lá, vamos lá O jogo tá gostoso, hein Tô gostando A movimentação tá me lembrando até um pouquinho do NBA Live, cara Falar pra vocês Ó Só que aqui no 2K Olha o drible Se liga Se liga na jogada do garoto Falar pra vocês que tá lembrando um pouquinho Mas só que aqui no 2K não tem como É um pouco mais solto, né Ele não tem aquele delayzinho de milissegundos ali pra começar Qualquer movimentação que você mandar ele fazer, né Ó Aro rebote Boa Quase Put back dunk ali do ATM Vem aqui em mim Isso, garoto Calma Step back Deu aro Tô abusando, né Tô abusando do step back Não Tá sozinho, velho Tá sozinho é caixa, né 15 a 14 Jogo equilibrado, jogo bom Boa bola Vambora Fade away Fade away Fade away Fade away Fade away Não, vai Boa, garoto É só questão de leitura de jogo Mais uma assistência pro menino Bené Não, 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 não Não Fecaneia Ai Olha só, não conseguiu, vambora Isso Acelera Vou dentro Não, não Voltei Não, não Vai Arremessa, garoto Ai Ai, 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 ai 17 a 14 O jogo não tá ganho Tá longe de estar ganho, na verdade O vencedor é quem fizer 21 pontos primeiro, né Vocês já sabem, né Não preciso nem falar Olha a marcação lá, cara Reboate Boa Se a bola cai de 3 Era um empate Isso Vambora Voltei Já fui Já fui no fundo Fui no fundo Fui no fundo Fui no fundo Na bandeja Ali na bandeja De segurança, né 11 pontos pro menino cajota Ó Ai, quase que eu roubei Não Pega ele Rebote Boa agora Vem em mim Vem em mim Acelerar Uh, passei errado Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tentei acelerar Ele não precisava também, né Vamos manter essa vantagem aí Marcação Rebote É meu Vamos O sétimo rebote Será que vai ser uma máquina de triplo-duplo, menino bené? Oh Oh Baby Ai, não caiu Tá bom Tem que arriscar, né Vocês querem ver arremesso Vocês querem ver boas jogadas Gostei do jogado ali no drible, né A jogada foi boa Ó Se liga First team All defense Marcação Ó Se liga Se liga Na rua não há lei Eu sou a lei Usando o corpo ali pra empurrar Marcação Marcação Peguei Boa, garoto Mais um bloco, não foi? Foi mais um bloco, hein Foi mais um bloco First team All defense Ai Deu o aro Calma Ah A marcação era minha Eu sei, eu sei, eu sei Cheguei Não, cheguei atrasado Desculpa Cheguei atrasado Vou fechar esse jogo agora Três blocos pro garoto tem Que monstro Vamos fechar esse jogo agora Porque senão vai complicar pra gente aqui, né Ó Se liga aqui, ó Ó No fade away Não caiu Não caiu Não caiu E aí Se cair uma bola de três agora Aí vai ser com emoção, né Boa, bloco Vambora, vambora, vambora Vou fechar, vou fechar agora Vou fechar agora Da bandidinha Fechar agora aqui na segurança Né Treze pontos Oito rebotes Não foi? Quatro assistências Três blocos Será que tá nascendo um monstro? Fala E aí É Tô Tô Você é um pouco mais de dinheiro, baby! Você é como um pop-up bag! O que é isso! Muito impressionante! Pessoal, senhoras e senhores! Você tem um equipe muito lean e hungry. Olha lá! Sim, nós matamos. Oh, você matou. Mas o que é o próximo? A aprender a comer o que você matou. Agora, vocês vão ter que começar a fazer dinheiro nesse momento, certo? Então, quando você está pronto para fazer isso... Você me chamar. Você joga muito, você ganha a carta. E você, senhor... Ei, ei, não be dando esse cara não a carta. Você sabe o que? This dude é trash, mano. Eu sou o cara que você precisa saber. Eu gostaria de conhecê-lo. Eu vou conseguir conhecê-lo, muito bem. E, Trash, não perdeu aquela carta. Vamos, seriously, deixe isso perto e dê-me uma olhada. Você não ganha. Não, não, vamos falar sobre você e o seu jogo. Amazes habilidades, amazes habilidades. Você é uma das melhores habilidades. Você não tem tempo de falar com eles.